E aí pessoal, Alisson falando e eu não devia estar fazendo esse vídeo, eu devia estar estudando para terminar o meu TCC, mas eu fiz um post no Facebook que eu achei bastante interessante para a gente pensar métodos ou meios de divulgação da filosofia no Brasil. E vocês sabem bem que eu criei esse canal aqui no YouTube para ser um entusiasta da divulgação filosófica. Espero que ela fique cada vez mais comum e eu pretendo, assim que eu me liberar legal, vou começar a falar dos outros canais também que já existem de divulgação filosófica aqui no Brasil. E hoje eu só quero trazer algumas ambições que eu particularmente tenho de criação de projetos para o Brasil sobre filosofia, que eu acho que pode servir para qualquer um de vocês aí que tem interesse também em estudar e divulgar filosofia e que eu acho bastante interessante. Eu fiz esse post no meu Facebook e eu tenho postado lá recorrentemente, está na descrição do vídeo aqui, vocês vão poder me acompanhar lá no Facebook. Também estou direto aqui na aba de comunidades no meu canal, interagindo com o pessoal e logo mais vai ter stories no canal também, vamos ver como é que vai ser isso aí. A minha primeira ambição é criar ou difundir ainda mais os podcasts de filosofia. Eu quero participar muito ainda de um podcast de filosofia, já tinha um projeto encaminhado com os amigos, acabou que por falta de convergência de horários não acabou rolando, mas o nome do podcast já está separado. As redes sociais dele também, vai rolar, eu ainda vou participar de um dia ativamente, então vocês vão ficar sabendo. Espero que mais pessoas façam, mais pessoas vão atrás de podcast de filosofia, como por exemplo existe o Não Obstante, que é muito bom eu acho, e também o Filosofia Pop, além de outros que vocês podem procurar aí. A segunda ideia seriam sites comunitários brasileiros ao estilo o Aion, Killet e o Ario, que são sites, revistas digitais muito interessantes que reúnem filósofos que dão opiniões sobre os mais variados temas, e que tem, parece que um dos participantes iniciais do Aion, que parece que é a primeira revista digital que foi lançada em 2012, é o Nigel Warburton, ele tem um blog chamado Virtual Philosopher, acho que é isso, enfim, em que ele traz dicas sobre filosofia, dá alguns testamentos, enfim, muito interessante que eu também vou deixar aí, e ele fala que a gente está justamente numa época de ouro, dourada da divulgação filosófica, existem vários e cada vez mais meios da gente ter acessibilidade sobre o conhecimento filosófico. E se a gente tem um site que reúne esses filósofos para debater ideias, um, dois, três sites, enfim, focados em debater as coisas amplas da sociedade de uma forma minimamente rigorosa e bastante sadia para o intelecto de todo mundo, eu acho que isso deve ser fomentado ao máximo, e é algo que eu super apoio. Outra coisa que eu acho que seria muito top, massa mesmo para o brasileiro, seria um site BR, comunitário também, sobre divulgação de notícias a respeito da filosofia no Brasil. Uma inspiração poderia ser o site Philosophy News, que é focado em trazer as novidades, as notícias, trazer artigos, e especialmente até entrevistas com filósofos variados, tudo voltado à filosofia. Isso é algo que poderia dar uma sensação de a gente estar a par do que está acontecendo na filosofia no Brasil, a nível acadêmico, inclusive, não apenas a nível, sei lá, de principais áreas de estudo que rolam por aí, principais cursos, mas a nível de progresso, entendendo então que a gente está tendo um sentimento, pelo menos, de progresso, de que a gente está indo em algum lugar e não apenas criando círculos e debatendo entre aqueles que já concordam, discordam da gente, enfim, como se a filosofia não possibilitasse algum progresso. Então, um site focado em trazer as notícias vigentes sobre o que está rolando de filosofia no campo das ideias, especialmente com entrevistas desses pesquisadores, isso seria muito massa. Outra coisa que eu acho legal também seria os sites pessoais, muitos filósofos já têm, eu quero criar o meu próprio site pessoal, só para dar essa coisa de poder ser mais livre, porque às vezes a publicação, a exigência de publicar um paper, a exigência de tu dar, às vezes até uma entrevista, tu tem que criar um ar meio pomposo, às vezes, tem que tentar fazer jus ao título do filósofo ou do estudante de filosofia, pesquisador ou o que for. Quando as pessoas têm um lugar pessoal, um lugar que elas podem dizer que é uma extensão da sua própria casa, a gente pode conhecer melhor ainda esses filósofos, dada a pessoalidade com que eles transmitem as suas ideias. Eu acho que é uma pegada bem interessante de aproximação entre o público e o pesquisador, que eu aprovo. Então quando um filósofo tem um site pessoal, eu acho que massa, no mínimo eu tentar acompanhar esse cara. Até para ver a questão do portfólio, ver no que ele pesquisa, etc e tal, isso é massa também. Outra coisa super top seria canais de vídeos, um canal pelo menos comunitário de filosofia focado em discussão filosófica, que nem tem aqui no YouTube Blablalogia, que se eu não me engano é uma iniciativa do Science Vlogs, o pessoal aí da divulgação científica se reúne e divulga vários assuntos num mesmo canal, então cada pessoa, sei lá, ao redor do Brasil está ali fazendo um vídeo próprio e botando tudo num mesmo canal, numa mesma fonte de informação. É interessante também se a gente conseguisse reunir esses canais aqui de filosofia no YouTube, o Victor Naine, o Bruno Nepo, eu, o Saifilo, enfim, vários canais que existem e às vezes estão parados, mas a gente pudesse ter um canal só em que a gente pudesse dar essas diferentes visões de filosofia num mesmo espaço, isso seria massa também. Outra coisa que é uma pretensão pessoalmente minha, que até quase rolou lá na PUC com o professor Sérgio Sartre, seria fazer um TED filosófico. Claro, os TEDs, no geral, são esses vídeos, palestras ao redor do mundo, muito, às vezes, emocionantes, às vezes bastante técnicas rigorosas, enfim, mas que são meios de divulgação muito legais, porque geralmente fazem um evento, nesse evento as pessoas ao vivo aprendem algo e depois tem toda uma edição posterior que as pessoas vão aprender alguma coisa, mas um TED focado em filosofia, não precisa ser associado diretamente ao TED, mas em que de fato a gente tem esses eventos, sempre está rolando palestra de filosofia por aí, e que seria interessante pelo menos selecionar alguns palestrantes para falarem até por 20 minutos sobre um assunto bastante pertinente para fomentar os interesses das pessoas, não aquela coisa super acadêmica que às vezes ocorre nesses seminários e tudo mais, que eu acho que pode ajudar a rodar pelas universidades do Brasil, selecionando palestras foda e curtas, especialmente de filosofia, vai não apenas divulgar o trabalho dessas pessoas que já trabalham com filosofia, como também, sei lá, apaixonar, criar uma paixão pelo estudo de filosofia no brasileiro médio, esse deve ser o foco. A nível do desenvolvimento de aplicativos seria massa um exemplo também de geolocalização de eventos filosóficos por Brasil. Tu vê, existe eventos, tu pode criar um evento no Facebook, o que for, e isso permite tu localizar um endereço, onde vai rolar, quando, tu pode te programar a partir dali, mas um aplicativo focado nesse espaço de divulgação de eventos locais, horas, se tem que pagar ingresso, não tem que pagar ingresso, o que for, tu abrir o aplicativo no teu celular e saber, nossa, nessa semana vai ter isso, aquilo, aquilo, sobre filosofia, sobre diferentes assuntos, epistemologia, sei lá, lógica, ética, qualquer área de pensamento, tudo especificado no aplicativo, seria muito massa, eu tenho certeza que qualquer pessoa na área de filosofia, estudante, ou professor, ou pesquisador, qualquer um que soubesse que existe um aplicativo assim, ia estar ligado, todo dia ver se tem alguma novidade, ou o que for, pode ser uma fonte interessante para pessoas que talvez estejam desenvolvendo algo e queiram até fazer grana com isso mesmo. Uma outra coisa seria que aqui no YouTube a gente vê que é bastante famoso, né, o canal Treta News, que é especializado em ver as tretas que estão rolando aí e comentar elas. Ah, o Castanhari disse isso para o Felipe Neto, entrou lá o PCCQ, veio o Nando Moura e pá, começaram o seu diário, etc e tal. Agora imagina um Treta News filosófico, né, para fazer o debate de ideias complexas ser atraente nesse mundinho da fofoca, né, porque a gente vê, por exemplo, essa pegada, essa popularidade de caras que adoram fazer treta, o Nando Moura, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que criou toda essa aura sobre si mesmo, ele mesmo tem uma baita de uma autoestima, né, estão até pedindo para eu falar sobre ele aqui no canal, mas imagina um canal focado em tretas de pessoas com pensamento minimamente rigoroso, né, treta, sei lá, imagina um canal de Treta News filosófico pegando um debate a nível de Jordan Peterson e o Sam Harris, por exemplo. Talvez existam esses filósofos que façam debates, filósofos brasileiros, que tem um nível de debate, assim, muito interessante para o público em geral, né, a questão é como tu vai peneirar, né, como é que tu vai saber que isso tá rolando, né, precisa de uma certa qualidade audiovisual, precisa de gente engajada para ir atrás dessa informação, gente que bote fogo, né, bote lenha na fogueira, né, para a coisa ficar mais interessante, polêmica, né, e aí entra uma outra possibilidade também que seria uma revista ti-ti-ti de filosofia, não apenas um canal no YouTube ou um canal, enfim, de vídeos em que tu fala dessas tretas e pá, pá, o cara não acredita em dualismo de substâncias, ah, aquele cara ali acha que o inatismo é verdadeiro, não sei qualquer coisa assim muito louca, né, mas que pudesse dar uma chama de interesse nas pessoas em geral. E uma revista ti-ti-ti de filosofia, né, viria no encontro disso. Ah, eu não falaria em debates de ideias, mas ela exploraria a vida pessoal, pessoal, né, a vida pessoal desses filósofos, tal como se eles fossem subcelebridades, e às vezes até buscando que eles se tornem verdadeiras celebridades, como a gente vê aí nesse mundo, nesse mundo interessante que a gente vê, eu acho que só quatro pessoas, filósofos, filósofos grandes que a gente pode reconhecer da mídia em geral, né, que seria o Marcelo de Cortella, o Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e o Clóvis de Baus Filho, né. Se a gente conseguir produzir mais e mais intelectuais populares, né, talvez um dia a gente consiga criar maior, dar uma maior chama, né, para as pessoas pelo interesse de filosofia. É uma aposta que eu faço, não sei o que poderia vir depois aí, mas quanto mais se debate aquelas ideias, mais se difunde, mais pessoas geram interesse, mais pessoas boas entram e se interessam sobre o assunto. É um norte. E saiba que o mundo da boataria, o mundo da fofoca, ele também pode ser muito interessante para alcançar esse objetivo. Claro que os fins aqui não estão justificando os meios, mas dá para fazer fofoca saudável também, dá para fazer fofoca engraçada, enfim, o Abujamra, de certa forma, fazia isso. E por fim dessas ideias malucas aí, o Porta dos Fundos Filosóficos, o vídeo, tem dois vídeos do Porta dos Fundos que eu sei que brincaram com filosofia, é o vídeo Perdido, né, que eu, se vocês não viram, nem vou dar spoiler, procurei, Perdido, Porta dos Fundos, é muito massa, né, e o Outra Filosofia nos dias de hoje, também são massas. São meios de divulgar filosofia com humor, né, vídeos curtos, diferente desse aqui, né, mas que valem a pena para consolidar uma imagem de que a filosofia é muito interessante, né, então, todo esforço, assim, para o filosofismo cultural, ele é bem-vindo. Eu aposto vocês aí que, pelo menos, que estão tendo interesse em ver esse vídeo, vocês também têm interesse em divulgar filosofia. Eu vou entrar em alguns desses projetos aos poucos, eu vou tentar aplicar o que eu puder aplicar, né, por hora eu tenho esse meu cutinho pessoal aqui, que é esse canal, né, e o que eu puder, de fato, consolidar, eu vou buscar gente para consolidar comigo, eu vou deixar sempre transparente para as pessoas que eu estou fazendo isso, em busca de alguma dessas possibilidades que eu pontuei aqui para vocês, eu não estou muito importado, não me importa muito, né, se eu estou envolvido ou não. Tudo que me importa é que as pessoas comecem a ajudar nessa difusão de ideias. Eu acredito que ideias são os verdadeiros motivos da mudança social, da mudança do mundo, da mudança intelectual, do progresso por si mesmo, né, progresso científico, filosófico, até mesmo teológico, né, porque mesmo que eu seja ateu, ainda acredito que as tradições, no geral, elas não vão nunca abandonar um sentido próprio do divino, né, enfim, as ideias vão potencializar o debate, vão aumentar a nossa qualidade de rigor, né, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de discernimento, né. Eu acho que essa aqui é a minha mínima ambição, enquanto um espaço de debates. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, vão lá nas minhas redes sociais, me sigam e tentem acompanhar aqui na aba de comunidades, enfim, se vocês acessam bastante o YouTube pelo celular, vocês vão me ver, às vezes, postando alguma coisa aqui, mas enfim, eu vou voltar com tudo ainda ano que vem, agora não dá, eu tenho que me informar, tenho que defender no TCC, enfim, vocês entendem, essa vida é de pessoa que está se formando. Abraço, a gente se fala, até mais.